A partir de hoje, dia 18, saiu a resolução do Estado, com a obrigatoriedade de 100% da presença dos alunos na escola e até o dia 3 de novembro todos os alunos deverão retornar às escolas. Nós já temos aproximadamente 85% dos alunos em atividades presenciais, então isso já tem sido uma rotina que vem facilitando essa volta. E até o dia 3 de novembro algumas salas que se encontram em revezamento permanecerão até que tenha a nova resolução do Estado que não tenha mais o revezamento. Aí estão todos os alunos todos os dias na escola. Quase 100% já da nossa escola já está nas salas de aula. Graças a Deus, durante todo esse período, passamos intactos, tudo em ordem. Não tivemos acontecimentos nenhum aqui na escola de aluno infectado com o coronavírus, aqui dentro da escola, nem professor. Então, pretendemos continuar dessa forma. Gostaria de pedir para que os pais procurassem as unidades escolares para agendar já esse retorno dos filhos que estão em atividades remotas ou procurem os professores também pelos meios de comunicação de WhatsApp para que já seja agendado esse retorno quanto antes, porque até o dia 3 de novembro, a partir disso, será computado falta para aqueles alunos que não vierem presencialmente. Estamos usando o mesmo protocolo de antigamente e pretendemos ainda continuar dessa forma. Totem de álcool gel espalhado pela escola, tapete sanitizante, todo cuidado, as crianças, o bebedouro ainda está interditado, as crianças trazem sua garrafinha personalizada e estamos usando o mesmo protocolo e pretendemos ainda continuar dessa forma. O prejuízo da aprendizagem é claro, não só aqui, mas no mundo todo. O nosso país foi o que mais ficou em aulas remotas, então o nosso país apresenta uma defasagem maior de aprendizagem. Porém, nós já estamos desenvolvendo projetos de reforço, reforço paralelo, aprofundamento, para a recuperação dessa aprendizagem. É um processo de médio e longo prazo, então a tendência é que ele permaneça para os anos seguintes também, para que a gente recupere todo esse tempo.